Música Meu poncha em poncha, opa! Hoje eu não vou cantar, hoje nós vamos entrevistar Então, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Jaysson Moraes da Silva do livro Estrutura de Campeão E hoje eu estou aqui para entrevistar essa graça de pessoa Esse meu primo aqui, um grande guerreiro Uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente Porque é uma pessoa que vive da gaita já há mais de uma década E estamos aqui com ele nesse nosso bate-papo aqui Conversa entre amigos Toda sexta-feira a gente vai estar postando um vídeo aqui no nosso canal Mostrando essa nossa conversa entre amigos Então, Douglas, gostaria que você falasse para o pessoal aqui Quem é você? O que você faz? Enfim, obrigado por essa oportunidade Então, eu trabalho com música já há mais de 15 anos Hoje estou mais focado na área de professor de música De acordeão, precisamente, que é o instrumento que eu me dedico E também acompanho shows com o pessoal E sempre trabalhando com música E como que você começou? Conta para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo É, a gente é primo, né? Duas vezes, né? Duas vezes, né? Duas vezes, né? Somos praticamente irmão É verdade Então, você mesmo sabe A nossa família toda vida teve gaita em casa Principalmente o meu pai, meu avô, nosso avô Então, o que acontece? Isso veio o gosto desde criança mesmo Então, quando eu comecei a me dedicar Foi quando a gente veio morar lá Há mais de 20 anos Mas daí, vamos dizer... E tem uma história de uma gaita aí no meio dessa Da nossa família Compartilha com o pessoal Sim A história da nossa gaita Da nossa família Gaita da nossa família Isso mesmo Essa gaita está inserida na nossa família há mais de 50 anos Nossa Não é essa, é uma outra Depois eu vou tocar um trechinho com ela Então, eu acabei visitando a tia, a tia Neuza E fui lá e disse-te Mas, tia, essa gaita foi o que eu aprendi Foi o que o senhor aprendeu Foi o que o vô aprendeu Foi o que o pai aprendeu Nossa, todo mundo aprendeu Só eu que não aprendi, gerente Aí eu tenho que me virar e tentando entrevistar Aí eu disse Então, deixa eu levar para restaurar Para a gente tocar novamente Deixar ela funcionando certinho E tá aqui em casa agora Tá aqui com a gente A gente toca sempre com ela Gosto muito por toda a história também Que não é só a gaita em si É a gaita pra gente E é muito importante essa parte Até gravei um vídeo que a gente vai estar vendo aqui nas redes sociais Que é a parte de honrar Honrar suas raízes De onde você veio Isso é muito importante E conta um pouco do teu começo ali Como é que foi lá Enfim Quem te inspirou O que te levou a... O meu pai, né Ele é um grande incentivador Ele viu que eu tinha um tino para a música E ele disse Então quando a gente veio embora para a Lages Ele disse Vamos achar um professor Vamos achar um professor de gaita Mas a gente parou no lugar Eu lembro assim Tinha uma placa Aulas de teclado Nossa, o Douglas poderia ser professor de teclado Ele até perguntou para mim Você quer aprender teclado ou gaita? Aí eu, gaita Gaita Então foi o que eu gosto desse instrumento, né Então ele... A gente foi procurar o Tiwet Soagudo aqui O professor dos professores É a diferença na gaita da Serra Catarinense Eu acho que aqui de Lages é poucos que não passam na mão dele Porque ele tem o dom de ensinar, sabe fazer Bem feito as aulas dele Enfim, eu sou suspeito a falar Então a gente procurou ele E nisso eu fui aprendendo, né As escalas, a maneira correta de se tocar O Tiwet Soagudo também foi atrás de recurso, né Estudou, se dedilou Isso Então ele passa corretamente o sistema de tocar acordeão Ele é um sistema universal E o que te inspirou? O que te inspirou? Aí eu sempre vim de uma região, né Lá do Caponota Onde a música gaúcha está inserida muito forte Então a gente sempre escutava aquilo E ficava encantado mesmo, né Com o som da gaita Toda a vida eu fui pela essência da música gaúcha Entendi E por que gaita? Por que gaita? Olha, às vezes eu até acho que a gaita me escolheu É verdade Porque eu gosto tanto de gaita que... Não é um trabalho É, pra mim, passa o tempo que a gente nem vê É o dom, é o teu talento, na verdade É verdade Eu gosto disso, eu gosto independente que, né Que faça outras coisas Mas enfim, a gaita sempre vai estar na minha vida Porque você pega assim, por exemplo, uma pessoa que é empresário Que tem negócio e tal O tino dele é pra negócio É pra... E tá tudo certo Ele tem tino pra aquilo A pessoa que é pedreiro, ele olha uma casa Ele pode... Ele olha um desenho, um terreno Ele já te diz Ó, vai tanto sargo e cimento É, exatamente E o seu olhar, você... É, eu também Então cada um tem uma certa facilidade pra desenvolver aquela atividade Exatamente É a questão de talentos, né Douglas E do tempo que você passou pra cá Uma coisa que eu tenho observado Tudo na vida, na verdade Ele tá em constante evolução Ele evolui, né Douglas Não perde as raízes, claro Que a raiz autêntica é a música gaúcha Mas, por exemplo, como é que era um baile, Douglas Aí há 20, 30 anos atrás? Dá uma palinha pra gente Como é que era um baile 20 anos atrás, ou até mais Aham Os baileiros, por exemplo, uma música que estourou na época Isso que eu ouvia Hoje eu sou amigo do Canuto O gaiteiro que gravou essa canção de Lichão Batido Ah, sim A gente escutava na rádio e não sonhava em ser amigo hoje, né Mas, enfim, o Lichão Batido é uma música que estourou em 92, se não me engano Eu era criança, 25 anos atrás Tipo, ah, mas que som nessa novidade Então hoje eu consigo tocar Que legal, você que tá do outro lado aí Você quer dançar comigo? Eu vou dançar essa música Pois é, e hoje, Douglas? Mostra como é que é Porque eu, algum tempo atrás eu ia em baile e tal E mudou um pouco o estilo Até o estilo do pessoal dançar parece uma cólera Você que frequenta o baile, você sabe, mudou bastante E como se insere hoje o baile? Tipo, hoje se insere, no ritmo da baile, a gente diz Se insere vários estilos, né Por exemplo, hoje o que tá tocando nos bailes é o Despacito, um exemplo E também tem a parte sertaneja, né, que tá inserida diretamente Que não deixa de ser uma vaneira, tô certo? Sim, o sertanejo hoje é a vaneira Eles pegaram a nossa vaneira daqui Arrumaram os nossos incrementos de percussão Enfim, com o grupo de tradição, na época, o Michel Telon Que casou, né? Que casou e acaba agradando o pessoal O pessoal gosta desse estilo, sabe? Porque no fundo... E nisso o instrumento, a gaita também foi muito valorizado por isso Ah, que legal! Sim, hoje é difícil o sertanejo que não tem uma gaita, né? E tem uma rocha, se eu não me engano, tem gaita também? Tem! Puxa vida! E é muito bom estar escutando Douglas, toca aí um pouquinho Deixa eu ver que Cristiano Araújo maus bocados É um ser caderno E me diz assim, ah, pra gente aqui Quando que você viu assim, puxa, eu cheguei onde eu gostaria Qual foi aquele momento aqui que você disse, aquele momento de triunfo? Claro que ser o professor e tal Com quantos anos você começou a ser professor? Antes de... É, eu... Como eu falei, fiz aula com o tio Edson Chegou um ponto que o tio Edson tinha muitos alunos Ele tinha 30, 40 alunos Nossa, é muito bom! Ele era o dia todo dando aula de segunda a sexta até sábado E então, chegou um dia que eu já tinha feito um começo Tinha... tava dois anos na aula com ele A gente conversando, ele... Douglas, quem sabe se me ajuda a dar aula Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 pra 17 Nossa, cara, você era velho pra caramba! É, é... E daí você dava aula, às vezes, pra gente mais velho que você, muitas vezes Sim, sim, tipo... Ou mais novo Dependendo do, tipo, o que eu conseguisse O que ele que me encaixava Dizia, ah, você vai dar aula pra esse senhor Ou pra essa senhora Enfim, ou pra esse guri Então, onde eu conseguisse ajudar aquela pessoa Naquele momento, ele me encaixava Então, eu comecei a dar aula e aprendi justamente isso Com o sistema dele de dar aula E a gente depois foi se aperfeiçoando sozinho Tendo dicas e amigos Eu também estudei depois com o Alexandre Bueno Que aqui de lá é um grande professor, né? De teoria musical A gente sempre se aperfeiçoar lá com ele, né? Então, eu comecei também a dar aula por Skype agora Que você consegue dar aulas pra pessoas Ah, a sua carreira nesse momento Você que foi uma pessoa que passou por diversas bandas Por diversos grupos gaúchos aqui Tocou nos melhores conjuntos aqui do sul do Brasil Como está a sua carreira hoje? O que você está manejando pro futuro aí? Conta pra gente Então, hoje eu estou bastante focado em dar aulas Que eu gosto também disso Que a gente dá aulas Eu sempre falo A gente dá aulas A gente aprende também Então, pra mim é muito proveitoso isso Eu gosto dessa interação junto com os alunos, né? Então, eu almejo agora também fazer um CD solo de gaita Ah, muito legal Eu tenho músicas solo instrumentais Tenho umas cantadas também Mas eu vou focar mais no solo mesmo Que é o que eu quero apresentar Eu almejo fazer esse CD solo há muitos anos E acho que agora está se encaixando o momento, né? Que bom, Douglas É a realização de um sonho É verdade Então, você que está nos assistindo nesse momento Procure o Douglas aqui nas redes sociais Adiciona ele E depois, se você quiser comprar Adquirir o CD Porque vai ficar muito bom esse CD Tenho certeza disso Pela qualidade que ele tem E pela pessoa que ele é Douglas, eu gostaria de saber aqui Uma dica que você está deixando Para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento O que você diz assim Para a pessoa perseverar Para a pessoa Tocar uma gaita como você Ou persistir na música Ou ser um vencedor na vida O que você deixa de dica? O que eu sempre digo Isso em várias áreas Pode ser na música Pode ser Até mesmo o pedreiro Como a gente deu o exemplo Você Primeiro você se encontrar Ver o que realmente você quer fazer Tipo, eu me dedico há muitos anos nisso Não é em vão É porque eu gosto Eu gosto de tocar Eu falo assim Que seja em qualquer área Independente se é a música Eu, para mim Brilhou a música A gaita precisamente É você Justamente isso Você Ter o teu foco O que você gosta O que você se sente bem fazendo Então Se é Uma área de pedreiro Como a gente comentou Vai fundo Vai pesquisar Vai Vai ir atrás daquilo Então Eu na música Faço isso Eu sempre estou buscando Sempre estou estudando Me dedicando Para cada vez você procurar O teu melhor É isso aí A dica que ele deixou É perseverar Estudar E se dedicar Que com certeza De alguma forma Você vai chegar lá Então Douglas Nesse momento aqui Nós vamos pegar Essa gaita aqui A gaita da família É Vamos apresentar Ela É verdade Deixa eu pegar aqui A gaita Que é o meu bizarro Vou tocar É verdade Aqui tem uma história Muito linda Que ela está original Como foi Só foi Pôr 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 A primeira música Que eu aprendi Tocar nessa gaita Que é o shot Laranjeira Então tá bom Só deixa eu passar Uma mensagem aqui Gente você que está Nos assistindo Aqui nesse momento Deixa seu like Se você gostou Compartilha esse vídeo Se inscreve no nosso canal Que é muito importante Você estar com a gente Aqui nesse momento E pode ser que amanhã Ou depois Eu esteja entrevistando você Eu esteja aí na sua casa Entrevistando E contando a sua trajetória E se você tem Alguma dica de alguém Que eu poderei entrevistar Comenta aqui embaixo Nesse vídeo E diz assim Eu gostaria que eu entrevistasse Tal pessoa Tá bom Um grande abraço E até a próxima E aí Valeu Valeu E aí E aí E aí